Música O próprio governador Ronaldo Caiado, que é médico, vacinou uma criança numa escola do Jardim Olímpico em Aparecida na abertura da campanha. Por falta de doses suficientes, essa primeira fase é restrita a crianças entre 10 e 11 anos de idade. Nós estamos iniciando hoje a vacinação em 52 municípios, vamos chegar a 120 municípios, já recebemos as vacinas. As 151 mil doses já foram distribuídas dentro da determinação do Ministério da Saúde, de acordo com o número de casos mais graves nos 52 municípios iniciais. E iniciaremos com as crianças de 10 anos e 11 anos de idade, seguindo essa sequência até os 14 anos de idade e aí recebendo mais ampliaremos ainda as doses. Goiânia recebeu 34 mil doses da Quedenga, por enquanto a única vacina disponível contra a dengue. O prefeito esteve no lançamento da campanha no Centro de Vacinação da Capital, no setor Pedro Ludovico. A prefeitura estuda vacinar as crianças nas escolas. Temos mais de 70 postos espalhados por toda a Goiânia, você pode entrar através do site da prefeitura ou pela rede da Secretaria Municipal de Saúde e vai encontrar todos os pontos onde temos a vacina contra a dengue, para que nós possamos ter esse cuidado e os pais possam levar suas crianças 10, 11 anos para tomar essa imunização. Goiás recebeu do Ministério da Saúde 151 mil doses da vacina contra a dengue. As primeiras doses foram enviadas para as cidades do interior. 83 estão em situação de emergência. Grandes cidades do estado, como Anápolis, Rio Verde, Catalão, todos os municípios do entorno de Brasília, incluindo Lusiânia e Águas Lindas, que também são cidades grandes, estão nessa condição de emergência. Goiás já teve 15 mil casos confirmados de dengue. 40 mil estão em investigação e seis pessoas morreram. A dengue é transmitida pelo Aedes aegypti, um mosquitinho pequeno de pernas rajadas que se multiplica rapidamente em qualquer restinho de água parada. Matar o mosquito ou nem permitir que ele nasça é o melhor remédio contra a doença. Sem isso, a vacina pode até aliviar, mas não elimina a doença. Não resolve o problema. Não doeu. Senti nadinha, não dói. Tem mais uma dose. Daqui 30 dias.